Olá, amigos, tudo bem? Olha, por essa nem eu esperava, viu? Sabe aquele sítio de 41 hectares do Caraá? Um que tem uma casa de 3 quartos, tanques com peixe, várias vertentes, açude, roça de cana, bastante terra de campo, quase toda terra de potreiro, pasto, né, pra gado? Pois é, estava muito barato, mas agora está irresistível, por apenas 350 mil reais. Você não está acreditando? Então, só fica aí, assiste o vídeo completo novamente, pra você entender o que eu estou falando e saiba que você pode comprar agora o preço, pelo preço de uma chacrinha, 41 hectares no Caraá, aqui no Rio Grande do Sul, um sítio grande com riacho, com açude, vertente, casa, pomar, muita coisa e com fibra ótica, pessoal. Pois é, assista o vídeo completo e me liga, 519-9428-1987. Não perca essa grande e única oportunidade aqui no Rio Grande do Sul. Valeu, um abraço, aguardo você! Olha isso! Uau! Lindo! Uhul! Não é todo dia que a gente tem uma oportunidade de estar no lugar desse, gente, não é. Olha aqui, ó, água pura, água limpa do morro. Pode tomar vontade, água puríssima. Quando a gente pensa que veio tudo, as barbadas que podem aparecer, eis que seja a maior barbada de todos os tempos hoje. Prepare seu telefone, prepare-se, porque você pode estar, parece, fazendo o melhor negócio da sua vida. 41 hectares por um preço que você não vai acreditar, mas é verdade. Bem-vindo, bem-vinda à maior barbada de todos os tempos. A gente está falando isso porque é uma barbada de verdade. É um terreno, é um sítio aqui no Carahá, no Rio Grande do Sul, com 41 hectares por um preço inacreditável. É de ocasião, é para quem for mais rápido e é seguro, um lugar muito tranquilo, muito legal de morar. Terra boa, terra de morro, mas terra limpa, terra útil. Então, se você gosta de coisa grande, mas com preço pequeno, então fica ligado e acompanha até o final. Uma comunidade aqui na Vila Nova, rural, casinhas que tem uns vizinhos aqui, vizinhos ali. Todo mundo tem pomar, incrível. Bons vizinhos, tudo proprietários, tá? E aqui começa o terreno, o sítio, tá? Um sítio com 41 hectares, gente, 410 mil metros quadrados. Na frente ele é estreito, depois no morro ele vai ficar enorme, enorme. E você vai ver, vai comigo conhecer toda essa barbada aqui, do começo ao fim. Olha só, só a chegada. Olha isso, um pé de polcã carregadíssimo. Carregadíssimo. Os cachorrinhos, lógico, não conhecem a gente, depois eles se acalmam quando conhecem, né? Então, vem comigo, tem muita coisa boa para você conhecer aqui, gente. Olha aqui, mais fruta, mais bergamota o polcã, mais ainda. Olha ali. Aqui é o portão, aqui árvores nativas no jardim, lá mais laranjeiras, um gramado, uma bela casa. Olha aí, que coisa incrível. Aqui, chega a estar dobrado, gente. Isso aqui vai quebrar. Ah, vai. Aí, ó. Gente do céu, coitado desse pé aqui. Vai quebrar, tanto que tem. Tanta fruta. Aqui tem lenha, umas orquídeas, mais fruta. Gente do céu, isso aqui é maravilhoso demais. Se você quer me dar um voto de confiança, pega o telefone agora, já manda uma mensagem aqui, ó. Eu quero a chácara de barbado do Cará, ok? É um sítio, é 41 hectares de um sítio, tá bom? Ó, casa de avenaria. Tá aqui, ó. Quanta fruta, ó. E essa já vou reservar pra minha coleção. Olha que delícia. Muito bem. Vamos lá? Vamos conhecer o restante? Vem comigo que vale a pena. Vou passar aqui pros fundos, pessoal. Olha que coisa mais linda. Terno murado. Pede butiar aqui. Mais laranjeira. Que coisa impressionante, gente. Impressionante isso aqui. Ó, umas folhagens do bureiro aqui, roxinhas. Olha que lindo isso aqui. Não sei nem o nome disso. Ali tem galpão. Os cachorrinhos ali. Aqui tem uns tanques. Eu não conhecia. Vou conhecer junto com vocês. Olha só. Ó, os tanques pra criação de peixe aqui no fundo de casa. Impressionante. Gente, gente, conseguimos então. Vamos ter acesso a casa. Vamos mostrar a casa pra vocês. Por dentro. Olha aqui, ó. Gramadinho. Jardim. Árvore frutifes na porta de casa. Uma casa com mais ou menos 150 metros quadrados. Espetacular. Vem comigo. 136. 136? Ok. Então, 136 metros quadrados. Estou aqui na varanda. Tem uma churrasqueira que tá bem grande. Que tá sem uso, né? Tem umas caixas aqui. Mas é churrasqueira. Agora aqui. Vista inversa da varanda. Aqui na parede. Parede azulejada. Com detalhes em pedra. É bacana. Olha que bonito que fica. Então, pessoal. Vem comigo agora. Vamos entrar e conhecer a casa por dentro. Entrei. Já gostei do forro de madeira. Tem gente que adora forro de madeira. E essa é bem aquela madeira escurinha. Parece cedrinho. Mesa com quatro cadeiras. Os móveis não estão inclusos, mas são negociáveis. Ok? Aqui. Aqui é a cozinha. Geladeira. Estante. Fogão de quatro bocas. Pia. Duplex. Um azulejo bonito no chão. Um azulejo bem... Bem bonito, né? De boa qualidade. Aqui está a imagem inversa da cozinha. Mesa. E um jogo de cozinha ali, ó. Os armários. Jogo de armários. Só um jogo de cozinha, então. Aqui, ó. Bem bonito. A mesinha aqui, auxiliar. E agora, vamos conhecer a sala. Tem um jogo de sofá com três lugares. Mais outro com três lugares, que tem um lençol por cima aqui cobrindo. Mais um de um lugar. Uma TV antiga e um rack. Forro de madeira. Ó. Essa é a sala. E o azulejo é o mesmo da cozinha. Azulejo bonito. Vou fazer a volta. Pessoal, pequenos reparos no rodapé, tá? Tem um reboco. Alguma coisa de reboco vai ter que fazer. Aqui também, tá? Então, alguma coisinha de reparo na casa. O preço está muito barato, gente. Está muito barato. Dá para fazer reforma aqui que vale a pena. Aqui, a visão inversa da sala. Aqui, a porta que vai para a varanda da sala. Aqui, falta uma tampinha aqui na tampinha do interruptor. E aqui é um corredorzinho que vai para os quartos. São três quartos, gente. Três quartos. E tem dois banheiros. Tem um banheiro aqui. Então, gente, assim, ó. Aqui está o banheiro. Com pia de louça. Um armarinho simples. Box de acrílico. Vaso de descarga de plástico, tá? Então, está. Aqui está. Um box. Com chuveiro. Simples. Voltei. Ao lado direito e esquerdo do banheiro está o quarto de casal. Cama de casal. É bonita. Olha o roupeiro. Como eu falei, os móveis não estão incluídos no preço, mas são negociáveis. Vale a pena comprar. Sempre compensa muito comprar quando é assim, junto com os móveis, junto com o imóvel, né? Aqui está a cama de casal. Ela tem um painel bonito. Olha que bonito o painel. Bacana, né? E aqui está a janela que dá para o lago ali, para os tanques do peixe. Aqui volta para o corredorzinho. E aqui é um boita de um quarto. Uma cama de solteiro. E mais outra cama tubular de casal. E mais um roupeiro. E mais uma TV lá em cima. Gente, isso aqui é o seguinte. Era uma cozinha antigamente. Pode ver que é toda zolejada. Toda zolejada. E a casa cresceu. E ficou um quarto. Mas era uma cozinha. Por isso que é toda zolejada. Como eu falei, pequenos reparos na parte de reboco, na parte de baixo, né? Que é muito comum nas casas antigos. Mas aqui, ó. Talvez toda a casa precise, em maior parte, né? Mas como eu falei, vale muito a pena. Porque o preço está de barbada. E você vai conseguir reformar aqui. E fazer a documentação. E ter muito lucro ainda, ok? Tem mais um quarto. Vamos lá. Mais um quarto. Cadê o outro quarto? Aqui. Isso aqui está escuro. Esse está sendo flash. Está sem lâmpada. Uma cama de solteiro. O quarto. Ó. Forro igual aos outros. Roupeiro. Ah, um detalhe. No primeiro quarto de casal que eu mostrei, o chão é de madeira. Eu não mostrei. É igual esse aqui, tá? Então. Vou mostrar aqui a janela. Escurecendo já. Consegui. Aqui tem uma varanda. E lá dali, bem pertinho, os tanques dos peixes, ok? Fechei a janela. E quero mostrar ali fora essa varanda agora. Só para complementar. O quarto grandão que eu mostrei é chão de azulejo. Cerâmica. O quarto de casal aqui. Esse aqui menor. Com chão de madeira. E esse quarto aqui. Chão de madeira também. Bem, agora eu vou voltar. E vou tentar mostrar aqui a varanda dos fundos. Aqui tem uma hora de serviço. Tem uma dispensa. Alguma coisa por aqui também. Olha. Aqui é um fogão a lenha. Aqui é uma peça que dá acesso. Deixa eu entender aqui. Ah, tá. Tem outro banheiro aqui, ó. É uma peça ligada na cozinha. Tem um banheirinho. Completo. Um chuveiro. Olha que bacana. Muito bom. Aqui, nessa pecinha, fogão a lenha. Olha que bonito. Que lindo, gente. Fogão inox. Daí que o fogão. Como é que é boa. Legal. Aqui a lenha. E aqui uma dispensa, tá. Uma dispensa. De guardar as ferramentas, as coisas. Remédios, né. Tá aqui. E aqui é a cozinha, então. Então, é uma pecinha que dá acesso ao banheiro. Que pode servir de uma cozinhazinha auxiliar também aqui, né. E a dispensa. E aqui, tentando mostrar aqui fora. E aqui na varanda. Ah, cadê a luz? Opa, tem luz. Ó. Aqui é a varanda dos fundos, tá, gente. Varanda dos fundos. Que dá vista para o norte, para o pôr do sol. E bem ali é os peixes. O teco dos peixes, ok? Ô, pessoal. Olha só. Isso aqui eu tenho muita gente que procura algo assim. Algo grande com preço. Eu acho que vai dar uma briga isso aqui. Tanto a gente querendo, viu? Sem sinceridade. Ó. Aqui é o quintal. Ali está o tanque dos peixes, ó. E aqui a vista inversa da varanda. Tá bom? Lembrando. Lá para cima. Aqui, ó. O terreno é estreito no começo. Em seguida ele fica largo para a esquerda. Largo para a direita. Lá em cima, à direita, tem o riacho. Aqui tem uma parte íngreme do morro. Que o pessoal, que o gado sobe para passar normal. A estrada é pela direita. É um lugar na estrada. Dá para ser boa. Dá para ter caminhoneta. Não tem que subir. E depois, lá em cima, é bem chato. É bem plano. E é grande. E é quase tudo terra útil, gente. Pouco mato, inclusive. Muita, muita fruta. Muito legal. Gostei desse lugar. E eu acho que você também vai gostar. Aqui a lavanderia. Ó. Está saindo luz aqui. O peixinho da lavanderia. E aqui é o cano do fogão-malenha. Muito bem. Essa aqui é a finalinha do ônibus. Sudeste, tá? Peguei rapidinho aqui, ó. Ônibus de linha na frente do sítio. Ônibus de linha, internet e luz elétrica e água divertente. Pessoal, tem até fibra ótica. Muito bom. Fibra ótica. Que legal. Pronto, fibra ótica, ônibus de linha, banho escolar e água encanada também e água divertente. Muito bom. Então, ônibus escolar é aqui a frente da linha. Ele volta aqui agora. E também o ônibus de linha e escolar também, os dois. Gente, olha a altura disso aqui, ó. No mínimo, dois metros de altura dentro desse tanque aqui, ó. Pra criar peixe à vontade aqui, ó. Com trato, lógico, né? Carpa, tilápia. Peixe que você vai tratar com ração, ok? Lá naquela árvore é divisa. E lá no morro ela vai ficar enorme esse terreno. Enorme. Pessoal, voltei aqui agora no finalzinho. Os peixes estão comendo ali, ó. Colocamos ração. Dia frio, eles não querem comer. Mas esses negros estão ali. Puxa, que legal. Tilápia. Eu vi. Eu te vi, tilápia. Que linda. Olha ali. Que legal. Então, pessoal, aqui são os tanques de concreto. Água vem da vertente lá do morro. Que maravilha isso aqui. Espetacular, viu? Pronto. Mostrei as tilápias. Gente, olha que impressionante aqui. Aqui tem um cano. A água vem da vertente lá do morro. Cai nesse cano aqui. E daqui vai, por baixo da terra, lá para o açude. Tem um cano lá para o açude também. E já vai para o arroio. Que loucura. Estou impressionado. Que lugar lindo. Pessoal, faltou botar um pichinho. Eu vim aqui agora. Ei, hein. Ei, pichinho. Vai, desce. Ah, desce. Pogado. Não deixa eu te filmar. Tá bom. Mostrei um bichinho. Honk honk. Agora eu quero mostrar outros bichinhos que tem aqui. Tem o galerinho aqui também. Faltou. Pessoal, vim aqui no galpão também. Me mostrar que faltou também. Um galpão com chão de pedra. Sem forro. Normal, o galpão geralmente é assim. Quero encontrar um bichinho que está berrando aqui. Quem será que é? Quero ver quem está berrando aqui. Oi, que achei. Já vi que está berrando aqui. Está mansinho, é? A gente tem um bezerrinho aqui no curral. Está na hora de mamar. Deve estar esperando a mamãe já. Está aqui no curralzinho, ó. Dos bichinhos, das perneiras. Deu. Tchau, tchau, tchau. Aqui tem um paiozinho fechado. Para de guardar as coisas. E aqui é a parte de cima do galpão também que faltou mostrar. Agora está completo. Ok? Aqui é uma cocheirinha. Olha, as vacas se alimentar. E aqui uma galinha com seus pintinhos. Oi, bichinhos. Tudo bem? É bravinha? Então tá. Tchau para vocês. E a água correndo. Pessoal, saí aqui fora do sítio agora. A casa está fechada. O inquilino não está aqui hoje, infelizmente. Não vou conseguir filmar por dentro, mas achar que a infeliz dispensa muita coisa, né? Muito boa. Aqui tem uma estrada. Ela vai pela lateral do terreno. Está. Estrada para caminhonete, trator. Até carro, sabe aqui? Está boazinha, aparelhinha. Aqui estou do lado do chiqueiro. E é grande. E nós temos muita coisa para te mostrar aqui hoje. No final, tem as imagens do drone. Você não pode perder esse vídeo até o final. Gente, é o seguinte, a estrada, agora você é melhor. A divisa passa do lado de cada estrada. Pega um pouco dessa roça aqui. Sai lá em cima. E depois, lá em cima, a estrada sai do terreno. Essa estrada, nessa parte aqui, está dentro do terreno. Muito bem. Agora sim, tá? Você pode cercar para lá. Fazer um campo, como está aí cercado. Potreiro. Deixa essa beirada do terreno aqui para a roça, como está aqui. Plantação. É um pedaço pequeno. E depois, a estrada sai do terreno. E continua o morro acima, tá? Expliquei. E dali para lá é o terreno. Passa cerca. Ali, ó. Daqui para cá, tem uma parte de mata nativa. Desce um pouquinho já o campo. Depois vem o galpão e a casa. Aqui é uma parte íngreme. Na parte de campo. Até limpo. De potreiro, né? Campo, pasto. Lá tem um pouco de eucalipto. Aliás, a gente do eucalipto é a divisa. Desce para cá. E aqui, lá em cima, depois tem um platô. Um lugar alto. Mais plano. E é onde nós vamos agora. E vamos pela estrada, que agora vai sair do terreno. Vai fazer uma curva. E depois vamos entrar na terra de novo. Gente, o terreno é muito grande. Meu guia está falando que aqui também faz parte do terreno. Depois eu vou colocar no mapa para você, tá? Fica tranquilo. Depois você vai entender. O terreno vem para aqui assim. Reto da estrada. A estrada continua reta dentro do terreno. Rede elétrica dentro do terreno. Olha ali, ó. É um monobuxo, é um fio só. Lá na frente, depois que o terreno vai continuar e a estrada vai sair. Mas, por enquanto, aqui continua dentro do terreno e a estrada continua dentro também. A estrada é local aqui. Agora sim, pessoal. A estrada veio até aqui. Aqui eu estou na divisa. Divisa Norte. Aqui tem uma cerca ali do campo. Aqui corre uma sangra aqui, ó. Olha a abundância de água. Impressionante. Ela fica fora, tá, gente? Aqui estamos fora do terreno. Só para você conhecer a riqueza de água que tem aqui. Olha ali. Bem pertinho aqui. Lá embaixo ela corre no terreno, mas aqui não. Voltando para dentro da terra. Aqui, então, daqui para lá é o terreno. É, está lá embaixo na estrada municipal. A sangra é a divisa? Opa! Volta, volta, volta. A sangra é a divisa. Que maravilha! Então, pessoal, a sangra é a divisa, então. E isso também é seu, ó. Olha que lindo. Aqui é a divisa do terreno. Que coisa mais linda. É cheio de cascata ali para cima. Cheio. Coisa linda, pessoal. Imagina que você, como proprietário, tudo isso aqui, ainda mais pelo preço que está realmente de barbada. Aqui no Cará, na localidade de Vila Nova. Então, a divisa é do arroio para lá. Daqui até lá na outra cerca. Ok? Agora sim. Vamos subir o morro. Tem muito chão pela frente. Você não pode pular esse vídeo. Aqui tem uma parte de morro. Agora começa a parte bem pedregosa. Mas muito boa de campo. Terra boa para poteiro e pasto, viu? Eu vou aqui pelo lado do mato agora. Correndo junto ao riacho. Vou tentar pegar mais umas imagens aqui de pertinho da água. Pena que eu não trouxe. Minha cama subaquática. Eu não sabia que era assim. Quero filmar aquela cascata ali, ó. Eu vou ali pegar aquela cascatinha. Muito lindo. Gente, que aventura. Que lugar lindo demais. Coisa incrível. Olha isso. É uma surpresa toda da outra. Cheio de cascatinhas. Aquela deve ter um metro e meio, eu acho. Um metro toda. Olha isso. Uau. Lindo. Uhul. Não é todo dia que a gente tem uma oportunidade de estar no lugar desse, gente. Não é. Olha aqui, ó. Água pura. Água limpa do morro. Pode tomar à vontade. Água puríssima. Água das pedras. Da vertente do morro. Impressionante. Estou encantado desse lugar. 40 mil hectares no Caraá por um preço de uma chacrinha qualquer. Mas é para quem for mais rápido, tá bom? Última vista. Tá. 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 E aqui é a dividida do terreno. Do sítio. Muito bom. Nessa trilha, ao lado do riacho aqui, aqui é uma praia de plantação. Pode plantar feijão aqui. Terra muito boa pra plantar feijão, milho. O que você quiser. Qualquer coisa produz. Dali pra cá é o campo. Campo bom de pasto. Aqui, alguém no passado teve todo o trabalho de juntar as pedras. Fez umas taipas. Por isso que o chão aqui tá bem limpo. Pouca pedra. Porque elas estão aqui. Alguém juntou. E fez esse belo trabalho. Ali, ó. Chão limpo. Porque as pedras estão amontoadas. Aqui é a parte de plantação, tá? Olha a volta. Ali, Capim Camerom. Lacana. Ali, ó. Uma boa parte aqui deve ter umas duas hectares. Quase isso. De praia de roça. De plantação. Aqui no eucalipto tá a cerca. Está o campo. Então o gado chega ali do outro lado da cerca. Corta uma cana. Joga pro gado. Especialmente no inverno é feito isso, né? Então o gado tá sempre gordinho, tá? Então aqui é a parte de plantação. E a estrada vem até aqui. Sem problema algum. Aqui, pessoal. Tá vendo uma estrada aqui, ó. De carreta de boi, ó. Pelo jeito. Aqui, ó. É uma estrada antiga. Aliás, que vem com carreta de boi. Pra buscar cana. Tá? Aqui no chão, ó. O resto de capim cameron. Ó. Deixa eu ver a terra aqui como é que é. Olha aqui, gente. Olha que terra, meu amigo. Olha aí, ó. Terra vermelha. Terra mista. Com argila. Com areia. Terra de morro, né? Especial de primeira plantação. Gente, entrei aqui na roça de cana. Porque eu quero mostrar pra vocês um bananal. Isso mesmo. Quem comprar aqui nunca vai precisar comprar banana. O alho ali. Caramba, pessoal. Caramba. Quantos cachos. Olha lá. Tem muita coisa. Isso aqui, o dono não tá conseguindo cuidar. Então, pessoal, é normal, né? Poderia produzir muito mais. Muito mais. Ali, ó. Isso aqui tinha que cortar esse umbigo da banana, essa flor. Produzir mais. E é muito grande. Não vou entrar mais. Ali, ó. O tamanho desse cacho. Muita coisa. Muita coisa. Ó. E vai. Morro acima. Tudo. Precisando podar. Precisando de um dono. Precisando de alguém pra poder ter tempo de cuidar aqui. Olha só. E vai embora. Como você tá vendo, né? Tem bananeiras velhas de pé. Tem que cortar. Olha que lindo. Tá mostrado pra você. Estou aqui agora no meio do Capim Camerão. Olha que coisa linda. Bem verdinho. O gato adora. Aqui no meio do mato. Da roça, aliás. Laranjas. Linda laranja. Madurinha, pessoal. E agora, eu vou lá no meio do campo. Eu quero ver a imagem do campo pra você ver como é. Aqui está a roça de cana. Bem grande, inclusive. Olha aí. E daqui a pouquinho, eu vou chegar no potreiro. No pasto. Pronto. Cheguei na divisa do campo, da roça aqui. Tem uma vaquinha ali. Aqui é o potreiro. Aqui é as roças. Lá atrás da roça tem o mato com arroio. Bem bonito, com as cascatinhas. E agora é a hora de entrar no campo. E você vem comigo. Vou chegar aqui embaixo da seca. Opa. 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 Enganchei. Oi, vaquinha. Estou na hora da cana? Oh, que bonitinho. Eu não peguei cana pra você. Desculpa. Tudo bem? Não quer conversar comigo? Tudo bem. Mago aí. Gente, seguinte. Potreiro. Bom de pasto. Limpo. Não tensado. Tem bastante pedra aqui. Mas pra pasto não atrapalha. Ali, ó. Terra boa. Não é, vaquinha? É boa ou não é? Se é boa, fica quietinha. Gente, ficou bem quietinha. Ela concordou. Obrigado, tá, vaquinha? Aqui, gente. Olha uma antiga mangueira. Olha só. Aqui no morro, hein. É um lugar bem alto aqui. Antiga mangueira. Tem um brete que tem ali, ó. É, ele dá vacina no lugar, no remédio, né? Isso mesmo. Tem até um galpãozinho. Deixa eu mostrar pra vocês. É, muito legal. Ó, um galpãozinho. Bem simples. Antigo. Quase caindo lá. Com telha de zinco? Não, telha de basilite. E com chão de terra. Mas... Ela abriu um lugar. Tem alguns puxos ali. Aqui eles alimentam o gado. De vez em quando tá chovendo. E aqui entra no brete. Pra vacinar. Da remédio. Pronto. Mostrei. Na volta. Essa imagem. Potreiro. Bem pedregoso. Mas pra campo não quer dizer. O gado vai comer só a grama. A pedra ele não come. Não se preocupa. O gado come a grama. A pedra ele não come. Então tá. Vamos mostrar. Olha que campo lindo, gente. Olha só. Pelo preço. Aqui tá o preço de uma chacrinha. Que legal. Aí tá ali em cima, Zanon? Tem mais ainda? Então não vai dar pra em tudo. Tá bom aqui. Gente, assim ó. Tem muita terra. Não dá pra mostrar tudo. Vou com o drone filmar. Fazer um mapa daqui. E lá pra cima tem muito mato, né? É uma parte. Uma parte? Pra cima também tem campo? Não, tudo é campo. Caramba, que legal. Bom, gente. Gente, é muito chão. É muita terra. 41 hectares. Não dá pra caminhar tudo. Se pouco tempo assiste um vídeo. Mas eu vou colocar o drone. Você já viu que tem qualidade. Documentação. Eu vou te explicar por telefone como funciona. Como é que faz pra regularizar isso aqui. Como fazer escritura. Tá. Tá barato. Vou gastar um troquinho pra fazer escritura. Mas não é muito. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Tá. Aqui tá vendo uma suja antiga? Será que é essa? É verdade. É só limpar. Aqui ó. Um açudezinho antigo. Atrelhado de mato. Limpou. Tá limpo, né? Que tal? Tem vertente por aqui, ó. Ó. Uma baixada ali. Tem uma abaixadinha de banhada, né? E aqui fizeram açude. Então, sempre fazem um açude. Lógico. Onde tem vertente. Então, com certeza aqui é um lugar que verte água do chão. Sim. É um bebedouro pro gado, né? Não é pra criar peixe. É mais pro gado tomar. Verdade. Muito bem. Agora, vamos encerrar e vamos filmar com o dono. Gente, eu tô olhando aqui com os mar aqui, ó. Até onde a vista alcança lá em cima faz parte do terreno. Topo do morro lá. Então, ali ó. Realmente é campo, né? Passou aquele eucalipro ali. É campo. Tô vendo lá campo de novo. Campo, campo, campo. Tá lá em cima. Lá também é campo. Uma capoeirinha fina. Aqui é um pedaço de mato. Realmente é pequeno. Caramba, cara. É tudo terra útil isso aqui, cara. Mas os japoneses não pegam mateio. Quantos peregrão aqui é carregado? Cheio. Cheio, cheio. Ali, ó. Mas ele pegam mateio aqui, ó. Muito show. Vários. Ah, depois vamos ali? Gente, é o seguinte. Eu tô aqui admirando. Com o meu amigo Osmar aqui. Aqui, ó. Tem mais um córrego aqui. Um córrego não. Uma vertente, né? Nem que agora choveu, né, gente? Agora tá mais normal. Tá mais abundante água. Mas aqui, ó. Essas águas aqui desse morro não são temporárias. Claro que não fica tão forte assim. Mas são permanentes, tá? Aquele córrego ali é permanente. Esse açude aqui o ano inteiro tá cheio. E essa terra aqui fica vertendo água pra ali também. Agora, eu quero conhecer a vertente que dá origem pra aquele córrego lá embaixo que eu mostrei bem no começo. Aliás, perdão. Aqueles tanques perto de casa que tem uma vertente forte que alimenta eles. Eu quero conhecer. Ó, um cupinzeiro. Oi, seus cupins. Tudo bem? Tá quentinho aí dentro? Então tá. Aqui fora tá frio. Gente, aqui mais um lugarzinho aqui, ó. Um vertedouro. Dá pra fazer um açudezinho também aqui se quiser. Não precisa, né? Mas tem aqui, ó. Água represada, natural. Que legal. Aqui tem mais um lugar represada. Água, mais um banhado. É terra de morro, mas rica em água. É difícil, viu? Rica em água. Que caramba. Tô encantado, viu? De verdade. Olha que linda pretaneira. Mano, tem também a grama verde pra sustentação por gado, né? Sim, a grama verde o ano todo, né? Muito legal. Tem várias cabeças de gado aí. Olha só. Aqui é limpo. Já juntaram as pedras. Tá tudo ali as pedras. Pra cima tem pedra grauda em pedaço. Tá? Aqui, ó. Nessa parte pra baixo. Aquela parte lá, ó. Daquelas árvores que tem pra lá. É uma parte que é reserva. Que eles dividem pra quando lá cresce. E depois eles botam o gado pra lá. Daquelas árvores lá tem uma boa parte. Então é uma reserva. De campo. Onde eles deixam crescer a grama. Sim. E depois revendo pra lá. Chama de invernada, né? O piquete. Muito bem. Aqui então, pessoal. Essa parte aqui é bem limpa. Dá até pra passar um trator aqui se quiser. Tirando todas as pedras daqui. Olha que linda pretaneira. Ô, vaca chifruda. Você é assustadora. Não é nada. É boazinha. Tem mais vaquinha ali. Ó, aquele parece a minha mimosa. Igualzinha a minha mimosa. Pelo dela. Gente, olha a grama. Bom de pasto. Terra forte, bem rigada. É boa de pasto. Sempre assim. Caramba, tem muita fruta. Muito lega-mota, né? Muito legal. E aí, bichinhos? Você também é assustadora. Chico grande. Ó, que medo. Muito bom. Vamos lá. Aqui tem uma vaca que deu quatro crias uma vez. É uma vaca dessas aqui que deu quatro... Quadrigêmeos? Quadrigêmeos. Nossa, isso tem que ir no noticiário. Muito lindo. Muito show. A história dessa... E faz tempo, né? E agora? Faz uns dois anos, eu acho. Dois anos. Que loucura. Mas foi natural até fazer cesárea? Foi natural. Cara, eu gostaria de fazer uma reportagem sobre ela. De ser muito sucesso no YouTube. Muito legal. Você pensou, gente? Uma vaca da Quadrigêmeos. Cabrito já vi, mas vaca, primeira vez. Vamos em direção ao açude, a vertente que abastece lá embaixo. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, ó. Aqui tem o campinho. Tem uma roça ali. Aquele matinho ali, ó. É a divisa, tá? Agora que eu entendi. A divisa sobe. Aqui lá é o oeste. Sobe nesse formato do terreno. Lá também por outro lado. E vai para o morro, tá? Então é esse formato do terreno aqui, ok? Depois no drone, na imagem do drone aéreo, eu faço um mapinho para você ver. Um giro completo para você. Aqui tem alguns eucaliptos. Aqui é uma parte plana, ó. Subiu o morro, uma parte mínima, mas tem estradinha boa por lá. Aqui tem uma parte bem plana. Dá para fazer uma bela roça de milho aqui. Com tratona, inclusive. Pessoal, estou chegando numa bela vertente, ou nascente, ou mina, que vai agalar para aqueles tanques de concreto perto da casa. Aquele de criar peixe, que eu fomei bem no começo. Aqui é um açudezinho. Aqui é uma vertente muito forte, que tinha antigamente. Eles fizeram essa represinha aqui. Para segurar a água. E daqui, a água corre. Tem um valinho por ali, que vai lá para baixo. Não é só para o valo, não. Tem uma coisa ali que eu estou vendo aqui, ó. Olha só o que eu estou vendo agora. Olha ali, ó. Tem um cano. Muito bom. O cano leva água lá para os tanques do peixe, ó. Ok? Muito interessante, gente. Aqui é um bebedor do gado. É pequeno, mas também dá para criar traída. Você coloca lá, traí-lo ali também se cria. Algumas carpas, né? Tilápia também dá, mas tem que ser mais fundo maior. Tá bom, gente? Pessoal, olha aí. Eu estou encantado com a riqueza. Com a coisa rica aqui, ó. Terra boa, grande. 41 hectares. São 410 mil metros quadrados. É terra pra caramba. Campo quase todo limpo, pouco mato. Uma casa de 15 metros de largura por não sei quantos... 15 metros de comprimento por... Não sei qual o tamanho dela. 150 metros quadrados. 150 metros quadrados da casa. Infelizmente eu não posso mostrar hoje, o que é incrível não está. Campo bom. Árvores lindas aqui. Frutíferas, muitas bergamoteiras. Ou tangerino, laranjeira, outras frutas também. Vertente várias, várias. Tanque com peixe, para criar peixe lá perto da casa. A suje pro grado aqui em cima. Outra suje aqui na vertente. Que coisa mais impressionante. Um riacho lindo na divisa, com cascatinhas lindas também. Com várias, várias, várias. Tem umas cascatinhas de 1 metro de altura, mais ou menos. Por um preço desse tamanho. Olha o preço do título do vídeo. E me fala. Até se você chega, tem que ser injusto. Mas o proprietário quer vender rápido. Tá? Tem um objetivo. E nós estamos pra ajudá-lo. Ok? Se você gostou de tudo isso aqui. Quer aproveitar? Olha o preço do título do vídeo aí. E me diz. Se realmente eu não tô barato. E se gostou, me liga. Mas é pra quem for mais rápido. 51 9 4 2 8 19 8 7. Meu site, já sabe. Darleycorretor.com.br Gente, valeu. Obrigado pela atenção aí. Espero que vocês gostem. Quem gostar, fale comigo. Não perca tempo. E aqui do Cará, no local de Vila Nova. Direto para YouTube, para o mundo. Pra você. Forte abraço. Beijo no coração. E nos vemos no próximo vídeo. Depois que acabou a filmagem, é hora de dar recompensa, né gente? Olha ali. Não tem como ir pra casa sem passar nesse lugar aqui. Isso aqui é maravilhoso demais. Ah! E tem muito aqui. Tem muito espécie aqui no meio do campo. Essa é a minha coleção. Olha só. Coisa maravilhosa. Eu quero ver se isso aqui é doce. As bergamotas do morro são mais doces que as da varja. Isso eu já faço. Eu já tenho certeza porque aproveitei todas. Todas. Mas isso aqui, só pra ter certeza que essa aqui também é doce. Muito, muito doce. Olha aqui, ó. Bem de pertinho pra você ver. De verdade. Não é de mentira não. De verdade. Hum, delícia. Beautiful. Valeu, pessoal. Pessoal. Olha que bela chácara. Que belo sítio. Aí esse mapa aproximado que a gente fez. Tá aí, ó. A imagem de cima pra baixo. Fiz a imagem do meio do morro pra baixo. Um sítio grande com 41 hectares aproximadamente. Um terreno bonito. Quase toda terra útil. Terra de morro. Terra limpa. Pouco mato. Muita água. Uma bela roça de cana na divisa ali. Local pra plantar mais. Depois tem um belo riacho. Sobe até lá no topo do morro. Todo campo. Pega um pedaço daquele mato ali à esquerda. Essa parte toda do meio aí, ó. Tudo faz parte do... Do sítio também. Essa também aí, ó. Uma terra maravilhosa, viu? Tem pedra normal como terra de morro, né? Até lá em cima, ó. Tem aquela parte de campo bem grande lá. Que vocês podem estar aproveitando. Tem até uma divisão do campo ali. Ó. Tá aí dividida a parte do morro. A parte de cima. Tudo isso aí faz parte do terreno, tá? Lá, depois daquela roça, tem aquela... O riacho. Com aquelas cascatas lindas. Lá embaixo, então... As casas, né? As vizinhanças. E a casa, a sede do sítio. A imagem é aérea, ó. Ali embaixo, um belo plátano. Ou plataneira. Várias vertentes, gente. Mesmo em cima do morro, tem várias vertentes. Aí mais umas imagens aéreas pra você do drone. Muito bacana esse sítio, viu? Pra você que quer algo grande e barato, essa é uma grande oportunidade. Terreno com campo. Local pra plantação. Lá na casa com fibra ótica. Água encanada. Boa vizinhança. Ônibus na frente. Vanho escolar. Coleta de lixo. Caminho do gás. Tudo. Tudo fácil. Tudo aí, mais ou menos, aí uns... 9 quilômetros, mais ou menos, do centro. 10 quilômetros do centro e do Cará. Olha que belas imagens, pessoal. Terreno limpo. Assim, ó. Tem pedra normal, né? Que é morro. Uma terra de valor. Vários pontos de água. Várias vertentes. Impressionante como esse campo é aguado. Como ele é rico em água, viu? Não esquece, pessoal. Se você gostar, fale comigo. 519-9428-1987. Meu site, darlecorretor.com.br. Eu espero que você goste. Fale comigo. Estou à sua disposição. Forte abraço. Olá, amigo do canal. Tudo bem? Darley Souza. Hoje eu estou aqui com o doutor Murial do Crescêncio. Advogado especialista em imobiliário. Depois ele vai falar um pouco mais do currículo. Mas hoje nós queremos bater um papo aqui sobre diversos assuntos. Começamos sobre alguns imóveis que nós temos aqui na pauta para negociação. Que estão com precisão de regularização. E depois temos várias perguntas dos nossos inscritos sobre diversos assuntos. Vamos aproveitar hoje e sogar um pouquinho o senhor. Tá bom, doutor? Então tá. Pergunta agora sobre uma área que nós temos no Caraá. Uma área com 41 hectares no Rio Grande do Sul. Uma área de morro, mas de campo, bem, com terra útil. Quase tudo com terra útil, com uma casa. Já conversamos sobre documentação. E muitas pessoas têm muita vontade de comprar. Ela está com preço baixo demais, comparando com o tamanho dela, né? Com casa, com tudo, com açude. Está muito barato. Só que as pessoas têm muito... Ah, mas não tem uma escritura. Tem documentos antigos, mas tem aquele medo. Vou botar um dinheiro desse, vou perder esse dinheiro. Como é que é isso? E aí, doutor? O que você vai fazer para a gente? Eduardo, com base na documentação que você me passou, a gente fez um estudo prévio, uma análise inicial. E da composição dos 41 hectares, existem diversos documentos que somados, eles chegam nesse total. Seja documentos de compra e venda, antigos. Sejam documentos de posse, né? Que foram sendo concedidos ao longo do tempo. Tanto de compra e venda do passado, quanto de posse, eles permitem que quem formalizar esse pedido, né? Juntar aos órgãos, seja essa judicial, ou seja, seja judicial, possa transformar essa coxa de retardo, vamos chamar assim, da documentação, num documento único que é a matrícula completa, com toda a anotação da área ali disponível. Então, parte dele pode ser feita com aquela posse que foi sendo transferida ao longo do tempo, todas elas posses antigas, posses velhas, como se diz, tanto quanto aquele que originariamente foi um compra e venda, onde a gente parte de uma matrícula que já existiu e vai somar, né? A gente, na verdade, vai fazer um grande amembramento, que é a soma dessas pequenas matrículas que foram surgindo para formar um todo maior, que seria os 41 hectares. E todas elas possuem o tempo suficiente para uso do capião, ou mais ainda, né? São bem antigas, né? Pela análise que a gente fez a documentação da lei, tem documentos que são de 82, 86, 90... Muito tempo. Bastante tempo. E como eles moram ali, tem conta de luz? Tranquilamente, né? A gente trabalha bastante firme nessa questão de comprovação da posse. Então, sim, alguns documentos que são importantes para comprovar essa posse. O documento de energia, né? É um documento que... A data do cadastro de energia, lá, quando iniciou a conta, né? Naquele local, eventualmente, tinha lugares que vieram ter energia mesmo há alguns anos, há não muito tempo atrás. É um ponto de prova dessa posse. Outra coisa que eu digo sempre, por exemplo, se o documento de escola... Ah, meu filho... Eu tenho hoje um filho mais velho e ele estudou lá, quando eu era criança, naquela escola primária, naquela escola fundamental. Então, os documentos de posse. Além da energia, além da escola, a gente tem outros documentos, batismo... Saúde. Na paróquia. Com prova que morava ali. O atendimento naquele posto de saúde regular, né? Olha, o posto de saúde hoje, a unidade básica de saúde, né? O famoso postinho de saúde, posto de saúde, ele carrega todo o teu histórico. Então, assim, vou te dar um exemplo pessoal, tá? No posto de saúde, perto da casa dos meus pais, lá em Porto Alegre, eu estive lá um tempo atrás para fazer lá uma vacina, um procedimento, e eles resgataram a folha de 1988, quando eu tinha 17 anos. Estava lá o atendimento, e aquele documento, de alguma forma, ele prova que eu fui atendido lá. Então, para eu ser atendido lá, eu morava ali perto. Então, tu começa a conectar as formas. Então, falamos de posse, falamos de energia, falamos de escola, falamos de documentos da igreja, por exemplo. O bloco de produtor também serve. Casamento, o bloco de produtor, a parte de saúde. CCIR, TR. CCIR, TR, então, nem se fala, né? CCIR é muito mais fácil, mas, assim, a gente está parte da premissa em que a gente precisa compor, né? Esses documentos de posse. Para quê? Para que o tabelhão, falando no caso extrajudicial, ou o juiz no judicial, o tabelhão inteiro não. Realmente, o que está sendo dito aqui, o nosso pedido para que seja, então, emitida a matrícula para aquele proprietário, por ele ter a posse há muito tempo, é real. Então, a gente precisa trazer documentos que possam tornar a vida do tabelhão mais fácil. Mais fácil, né? Esse é o grande ponto. Tudo que tu agrega no pedido que facilite a vida do tabelhão, no exemplo do extrajudicial, a gente ganha tempo e facilita. Então, o nosso trabalho também é um pouco de juntar essas informações todas e poder fazer a apresentação correta dentro do que manda a lei. Muito bem. E como o processo ali, como praxe, né? Primeiro passo, o cliente comprou, pagou, com o contrato de compra e venda, esse contrato tem que constar ali a transferência dos direitos adquiridos dele para o novo proprietário, correto? O tempo que ele adquiriu, contar a história ali, passando o direito pra ele. Faça-se um mapa georreferenciado da área com todas as divisas, assinatura dos lindeiros e... Toca a ficha. Esse é o... São os procedimentos que a gente vai ter que fazer pra dar essa sequência. Eu volto aqui um pouquinho e digo o seguinte. Fazer um bom contrato de compra e venda, um bom termo, né? Dessa sessão, na verdade, dessa sessão de posse, é fundamental pra que ali conste dados ou informações que garantam pra esse comprador, ou pra esse sessionário, no caso, o direito, né? Que ele se... Entre aspas aqui, que ele aproveite esse tempo, né? Dos outros, pra que ele possa, então, seguir lá o seu procedimento, tá? Esse é um ponto. Feito isso, o georreferenciamento é fundamental, né? Hoje em dia, ele vai dar a fundamentação empática da planta do mapa, onde estão lá todos, onde a área está distribuída, onde se passa um rio, vai estar marcado, onde se tem lá uma... Quem é cada extremante? Os extremantes, né? Então, os lindeiros são peça fundamental disso. Se eventualmente, né? Se eventualmente há alguma discussão sobre divisas, né? Isso também... Se a gente resolve isso quando está tudo certo e o lindeiro, então, assina formalmente aquela planta, né? Ou seja, ele torna isso, ele dá essa veracidade pra aquela divisa e, tendo isso em mãos, aí começa esse processo de juntar documentos. Então, eu tenho lá a planta pronta, assinada, e a gente começa, então, a trabalhar nesses documentos da posse. Ah, eu moro lá há bastante tempo. Ah, mas essa posse veio de outro. Tudo bem, mas esse outro tem lá documentos que provam. Imagina, uma escritura da década de 90. Bom, se prova, ele está muito... Ele estava lá há muito tempo. Muito tempo, né? Morador... Se tiver alguma... Uma coisa que é importante também, se tiver algum processo de inventário no meio do caminho, né? Vendeu pra uma pessoa, se a pessoa veio a falecer, aí entra os herdeiros, então, pode ser que parte dessa documentação também se complemente com os termos de seção de direitos hereditários a algum herdeiro que vendeu o seu quinhão, né? Porque passou de forma onerosa o seu quinhão da herança, da legítima, e aí, com isso, ele também consegue compor. Então, voltando aqui um pouco da história, seria uma grande soma de pedaços, né? Nesse exemplo aí dos 41 hectares, para que, então, com base nisso, se consiga fazer a composição completa, né? Do ponto de vista de ter uma matrícula que inclua todos os 41 hectares. Tá certo. Pessoal, eu acho que está bem claro para você que tem dúvida, pode falar comigo. O telefone está na sua tela aí, 519-9428-1987. Se você tem vontade de comprar essa terra, tem bastante informação insegura para vocês verem aqui. Documentação antiga, divisas bem definidas, uma casa boa, três quartos, uma terra grande, terra útil, um riacho na esquina, muita coisa boa. E na parte da documentação, o que não tem, damos um jeito, né? Vamos correr atrás. Tá bom. Gente, muito obrigado. Falei comigo no meu site darlecorretor.com.br Conte com a gente. Na parte de vendas, pode contar comigo. Se precisar de alguma coisa na parte jurídica, está aqui o doutor Muriel do parceiro nosso, ok? Obrigado, darle.